Ultimamente manter as contas de casa equilibradas e o nome limpo na praça tem sido um desafio para as famílias. E para não ficar com a corda no pescoço no fim do ano, tem gente que está procurando pagar as dívidas. Em Rondonópolis houve queda no número de inadimplentes. Comprar é bom, mas se pintar uma dificuldade na hora de quitar o pagamento, aí é problema na certa. Ninguém quer ficar com o nome sujo na praça, não é mesmo? O seu José que o diga. Eu esqueci da parcela e a loja tentou entrar em contato comigo e não me encontrou. Não me encontrou por telefone. Aí quando eu percebi chegou a cartinha lá em casa avisando que eu estava devendo. No caso do seu José, ele diz que foi um deslize. Esqueceu. Mas o que fazer para manter as contas em dia? O segredo é ver o salário do mês e ver quanto a gente pode gastar dentro daquele mês. Só planejando mesmo para conseguir encarar as tentações. Até porque facilidades hoje em dia são muitas. Não tem como deixar de vender, né? Isso aí é nosso plano de pagamento é sempre assim, né? É crediário nosso, é bem facilitado. E é aí que está o perigo. Comprar por impulso e se enrolar depois. Problema que acontece muito, principalmente entre os jovens. Que acaba completando a maioridade, aí acaba comprando e extrapolando. Dados da Confederação Nacional do Comércio apontou que no mês passado o percentual de famílias inadimplentes no Brasil chegou a 21,6%. Diferente do que ocorreu em nível nacional, o comércio em Rondonópolis apresentou uma queda na inadimplência. Somente em outubro uma retração de 41%, o que indica que menos pessoas estão entrando nos cadastros de devedores. Uma das explicações para isso pode estar no 13º salário, que saiu para muita gente em outubro. Eles geralmente usam esse 13º para já pagar as contas antigas, limpar o nome, que é para comprar ao final do ano, né? Quem não pretende mexer nesse dinheirinho extra que agrada tanto é o seu Pedro. Ele sempre pensa duas vezes antes de comprar qualquer coisa. Planeja os gastos e paga todas as contas em dia. Entrar para a lista de inadimplentes é o que ele menos quer. É a única coisa que a gente tem o nome para zelar, né? Então a gente tenta fazer isso para que não aconteça nada de errado. Então vou levando devagarzinho e dentro do limite. Tem que limpar o nome para poder comprar, fazer compras no fim do ano. E aí Obrigado.